E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, aproveita e compartilha o nosso conteúdo, pois você nos ajuda muito. Existem duas regras que eu sempre falo quando eu sou convidado para um podcast. Não interessa quem é o cara do podcast, eu uso duas regras. Regra número 1, você tem 10 minutos pra falar de pautas raciais. Não é porque eu sou negro, tá ligado, que eu tenho que ficar falando por todos os negros, entendeu? Eu nunca comprei essa bandeira. Regra número 2, você tem 10 minutos pra falar do Bolsonaro. Entendeu? Porque também, o Bolsonaro é que foi eleito, foi presidente por 4 anos e eu não respondo por ele. Sim. Ele nunca me assinou esse cheque dizendo assim, ó, negão, a partir de hoje vou assinar sua CLT, você vai ser o responsável pela minha vida. A vida e obra de Bolsonaro, o responsável, Alessandro. Entendeu? Ele não assinou, minha cara, a não ser que ele tenha assinado e eu não tô sabendo. Kaique, clipe esse pedaço depois aí, esse... que eu esqueci de apertar pra gravar aqui, certo? E aí, esqueci grandão aqui, tô gravando a pílula como se eu estivesse gravando e esqueci. Por que que eu falo isso? Por que que eu falo isso? Porque eu acho meio besta esse negócio de... Ah, um negro, um negro relevante, fale em nome de todos os negros. Ah, e olha ali o outro negro relevante. Porque ninguém chega nos caras brancos e fala assim, ô irmão, você que é branco. O que que você acha que tá vivendo com essa galera branca que tá vivendo aí, hein? Galera pobre, branca, galera rica... Quem fala isso pros caras brancos? Então, tipo... né? Se o cara é um médico branco, ele é só um médico. Pergunta-se sobre a área dele de medicina. Se o cara é um médico negro, ele tem que dizer como que é essa vida de ser negro e um dia virar médico. Entendeu? Então eu não curto essa parada. Aí, dito isso, olha só essa notícia aqui que pingou. Abre a matéria que eu mandei pra você. Bateu essa semana. Tem certeza? Tem, tem. Essa aqui que mostra a foto da Isa, dos pais, e da mãozinha do bebê. Certo. Que tá causando, você vê, uma mãozinha, causou toda essa polêmica, aí a menina nem nasceu ainda, já tá recebendo hate. Tem uma galera, tem uma galera que gosta, tem uma galera que não transa, pra mim é esse o motivo. O que que acontece? Essa galera não transa e quer tomar conta da transa dos outros. Certo? Aí tem a Isa. A Isa é uma cantora. A gente falou dela uns tempos atrás aqui, porque ela era casada com um rapaz que é jogador de futebol do Mirassol, se eu não me engano, o nome dele é Yuri, né? Yuri. Yuri. Casada com o rapaz do Mirassol, se separou do rapaz do Mirassol, e babababá, babababá, babababum. Traição. O cara traiu ela. Mensagens. Todos os homens do Brasil pagaram pelo erro dele, porque é assim que funciona. Entendeu? E aí o que acontece? A Isa tava grávida e nasceu agora a filha dele. O que que a escrotidão da internet fez? Começou a avaliar a cor da criança. Esse é um dos motivos de por que eu não gosto de falar de pauta racial. Porque se não o cara olha pra mim, vê que eu sou negro e diz assim. Essa pergunta pra mim também, eu tenho vontade de mandar o cara ir tomar no rabo também. Negão. Você acha que existe? Porque é sempre pausada a pergunta. Não que é assim. Negão, você acha que tem racismo no Brasil? Não, a pergunta é assim, ó. Negão. Você acha que o Brasil é um país racista? Conhece o Silvéu Almeida? Sabe, é tipo... É porque vocês são negros, né? De repente eu achei que todos os negros se conheciam. Você conhece o Silvéu Almeida? Entendeu? Eu sempre falo... A minha resposta, né? Depois que eu respiro fundo e penso, nossa, eu sou muito mais do que um homem negro, né? Porque eu também tenho uma geromba grande e ninguém fala assim pra mim. Negão, você que representa todos os homens gerombudos do país. Entendeu? Então, tipo assim, aí eu respiro fundo e respondo assim, cara, o Brasil é um país que tem racistas. Mas não dá pra você dizer que o Brasil é um país racista. Por quê? Porque pra um país ser racista, ele tem que ser culturalmente. Tipo a nossa vizinha argentina, né? Ele tem que ser culturalmente racista. Tem que ser a cultura, tá? Na cultura dos caras. Assim como você não pode dizer que o Brasil é um país machista. Assim como você não pode dizer que o Brasil é um país homofóbico. Porque quando tá na cultura... O que que acontece quando tá na cultura? Você chama alguém de macaco e todo mundo em volta diz... Também, ele é macaco. Você fala um papo pra uma mulher, você vai lá dar uns tapas numa mulher no meio da rua e todo mundo diz assim, ah, mas também ela deve ter feito alguma merda. Todo mundo que tá em volta, tô dizendo, você faz isso em público. Você vai lá, passa o rodo no viado e o cara fala assim, ah, mas também, né, mano? Você é gay, né, irmão? Isso é quando é uma cultura, como a gente vê em outros países. Em outros países rola isso. Entendeu? E aí, lógico que aqui, né, a minoria barulhenta da internet faz mais barulho do que a maioria dos cidadãos. E aí a gente vê notícias como essa. Nasceu branca, coitada. Após Isa postar primeira foto da filha, Nala é... Nala é o nome da filha. Nala é o nome da filha. Nala é vítima de comentários de ódio na web. E eu jurava que com o Lula no poder isso ia acabar. Pelo menos foi o que foi vendido pra mim, Cleide. Me venderam que com o Lula no poder acabou o ódio. Acabou o ódio. Acabou o ódio, entendeu? Nasceu em 2018. Então aqui a gente tem quem aqui? Essa é a Isa e esse é o rapazote. O Yuri. E a mão do bebê. O que eu achei mais engraçado é o seguinte. É a palma da mão do neném. Eu sou negro há 45 anos. Qual a cor da palma da mão do Alessandro? Deixa eu ver. Entendeu? A minha palma da mão não é nem parda. Ela é quase europeia, de tão branca que ela é. Porque ela chega e fica vermelha quando eu faço flexão. Então, tipo assim, aí começa. E olha a face desse camarada. Ele é branco aonde? Aqui no Brasil, meu filho, tu é pardo. Tá ligado? Você é papelão molhado. Não dá nem... Eu acho engraçado que no Brasil o camarada nasce escuro. E ele acredita que ele é europeu. Né? Ele acredita que ele... Ele acredita de verdade que ele é alemão. Mas, meu amigo, mas nem quem nasce em Santa Catarina. Filho, neto e bisneto de alemão. Esse cara já nasce diferente. Só dele ter pisado na maternidade de Santa Catarina já é diferente. Os alemães já olham ele de diferente. Entendeu? O japonês, então, nem se fala. Aqui, japonesa, tem bunda. Procura nos Dorama. Uma coreana com bunda, pra você ver o que acontece. Não tem. Aqui, tudo... Só de você nascer aqui. Sua mãe ficou grávida lá na Nova Zelândia. Mas se nasceu aqui... É um abraço. Na Nova Zelândia não, que lá é diferente. No... Na Irlanda. Nasceu aqui, vai ter que pintar o cabelo de ruivo. Ah, mas o meu pai e minha mãe são ruivos. Não, 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 não. Se você nasceu no Brasil, filho, é um abraço. Aqui, o ar é diferente. Aqui? Não. Você, no máximo, é papelão molhado. Claro. Você é claro. Branco? Então você nunca viu um gringo. Eu já vi um gringo. O dia que eu vi um gringo, juro pra vocês, juro pra vocês. A primeira vez que eu vi um gringo assim, original. Sabe aquele gringo? Não é o gringo que nasceu aqui, que veio pra cá e não sabe mais... Fala de esquisito português. Não, o gringo original, que não sabe falar... Que veio lá da Alemanha. Trombeu o cara lá na pista do joque. Falei... Mano, eu fiquei olhando pra ele, igual os negão quando anda na China, que os chineses ficam assim, ó. Juro, eu não consegui deixar de fazer isso. Eu fiquei olhando pra ele assim, falei... Quase que eu fiz assim, caralho, cuzão. O que é isso? Você tem alguma... O que é isso, irmão? Seus pelos é loiro? Juro que eu fiquei com vontade de fazer isso, mano. Porque eu falei, caralho, eu achava que tinha uns caras brancos aqui. E eu ficava assim, ó. Quase que eu tirei uma foto com ele. Alemão de tudo, assim, ó. Cabelo loiro mesmo. Eu fiquei olhando pra ele assim. Fiquei constrangido. Sei lá. Me senti constrangido. Só que assim, irmão. Tem uma turma aqui no Brasil... Porque o Twitter é isso. Isso aí é tudo Twitter. Não é no Instagram, não é no Facebook. Não deve ter, mas tipo assim... A nata, o grosso dessas pessoas é o Twitter. Né? E aí a galera, Cleide. A galera começou, ó. Um comentário atrás do outro. Nossa! Coitada da Isa. Milita isso e aquilo. Fez um filho com um cara branco padrão. Não, entra essa questão da palmitagem, né? E ela palmitou. Acontece o seguinte. A bebê nasceu no último domingo. E aí eles foram... E aí tá naquela situação. Eles nem são casados, mas por conta daquela traição. Vou colocar entre aspas aqui. E tem gente que considera que não foi traição. Eles se reaproximaram e tal. Aí no final dos últimos dias, né? Da gravidez. E aí quando o bebê nasceu, eles fizeram esse registro pra falar pros fãs. Ó, o bebê nasceu e tal. E postou essa foto aí da mãozinha. Aí começou o pessoal aí a destilar ódio nos comentários. Tanto que eles falam aqui, ó. Família sofre com comentários maldosos. Do tipo, a Isa palmitou, levou chifre do branco. Olha isso. Ainda coloca essa questão da traição. Aí coloca aqui. Na postagem, alguns internautas dispararam comentários preconceituosos por conta da cor da pele de Nala. E chegaram a questionar a etnia da bebê. Não palmitem. A filha da Isa nasceu branca. Branca. Escreveu uma pessoa. Branca? Não queremos. O pessoal, tipo, tava rejeitando. Não queremos é maravilhoso. Branca não queremos. Disparou outra. Nossa, e a menina nasceu branca? Coitada. Reagiu mais uma. Ontem eu falei no Eu Sou Seu Pai, que os meninos perguntaram sobre esse bagulho da Isa, né? Aí eu falei assim, eu falei, mano, quando eu li esses negócios... Ah, é uma absurda. Porque assim, quando é um idiota só, o que eu sempre imagino? Que é uma conta fake. Mas é perfil grande, eu vi perfil grande falar esses bagulhos. Porque eu falei assim, não é possível que esse cara falou mesmo isso. Porque às vezes é um print. Aí eu fui atrás. Quando eu fui atrás, eu falei, cara, tu tem um perfil com 10 mil pessoas te seguindo. Você tá fazendo essas merda? Falando esse tipo de coisa. E aí na hora eu falei pros moleque aqui, eu falei assim, mano, quando eu li esses bagulhos, que não foi só de um perfil, foi de vários, eu fiquei imaginando o Hitler sentado no colo de Satanás no inferno e dizendo assim, tá vendo, Satanás? Era disso que eu tava falando. É isso. É isso que eu falei quando eu falei de raça pura. E todo mundo achou que eu tinha birra com os judeus. Exatamente isso. Tá vendo? Os negão lá me entenderam. O pessoal do Twitter me entendeu. Lá do... Como é que se diz? Da comunidade, não. Da... Ai... Da ala. Essa ala do inferno chamada Twitter, o pessoal lá me entendeu. Mas acho que a grande questão que entra aqui é essa questão da palmitagem. Porque olha esse outro comentário que vai por essa linha da palmitagem e você explica que tem muita gente com dúvida em relação a isso. Um cara escreveu assim, ó. A Isa palmitou, levou o chifre do branco, dublou o rei leão, batizou a filha de Nala e mesmo sendo um símbolo do feminismo negro, vai passar o resto da vida amando a filha branca de um tom claro básico. Sabe quem é essa pessoa? É essa pessoa que Hitler agora tá falando assim, tá vendo? Essa é a semente que eu plantei. E o pessoal achou que eu tinha birra com judeu. É isso que ele tá pensando. Ele falou, é exatamente isso, mano. É absurdo. É exatamente isso que eu queria, satanás. E o pessoal... É que também foi muito lá atrás. Eu devia ter saído agora no mundo. Que aí todo mundo ia gostar de mim. Mas não. Eu saí lá atrás, o pessoal não entendeu. O pessoal era muito reacionário. O pessoal não era progressista o suficiente. Não entendeu. Gente, esse tipo de gente... Esse tipo de gente... A gente falou isso aqui no começo da semana lá. Do caso com o feijão. Existem pessoas... Existem pessoas que são realmente ruins. Certo? Pessoas que pra mim são realmente ruins são aquelas pessoas que elas não tão nem aí pra ideologia. Não tão nem aí pra religião. Elas não tão nem aí pra política. Elas só querem ver plantar o ódio e ver nascer uma árvore de miséria. E daqui a pouco elas vão gozar vendo pessoas comendo dessa árvore. Comendo os frutos dessa árvore de miséria. Quando eu falei assim, eu falei... Mano, eu não... Às vezes você vê prints dessas coisas. Aí eu falo assim... Mano, deixa eu ver o arroba dessa pessoa. Porque eu não acredito que ela falou isso mesmo. Deve ser alguém que printou ela só pra zoar. Ou se ela já apagou. Ou se ela já apagou. Aí eu peguei o arroba. Entrei no arroba da pessoa. Vi a pessoa falando aquilo. Eu vi pessoa de esquerda falando uma pá pra essa pessoa. Eu vi pessoa de direita falando uma pá pra essa pessoa. E eu vi essa pessoa continuar. O que eu entendi? Eu falei assim... Mano, essa é uma pessoa ruim. Amargurada. Certo? Que encontrou na internet... O jeito de colocar sua ruindade pra fora. Se falou tanto da criança de 9 anos... Matou 20... Quantos morros? Mais de 20 animais. Moleque lá de 9 anos... Tá ligado? Matou 29 animais. Né? Uma criança. Matou 29 animais. E essa pessoa? Qual a diferença dessa pessoa pro moleque? Qual a diferença dessa pessoa pra um político que rouba dinheiro de aposentado? A diferença sabe qual é? O político foi lá, se esforçou, enganou meio mundo, se elegeu e roubou. O moleque foi lá, invadiu a veterinária, né? É uma veterinária, né? Era tipo... O moleque foi lá, invadiu a veterinária, matou os moleques. E essa pessoa sabe o que ela fez? Uma conta no Twitter. Ela fez uma conta no Twitter. Era um hospital veterinário. Hospital veterinário. Então ela foi lá e plantou o ódio dela. Qual a diferença dessa pessoa? Qual a diferença dessa pessoa pro cara que aponta o dedo na cara de alguém e diz me dá seu celular. Quando a pessoa dá o celular, ele atira. Qual a diferença? Qual a diferença da pessoa que faz esse tipo de comentário? Porque a brisa não é só o comentário, gente. Isso vocês têm que entender. A brisa não é só o comentário. A brisa é ver... Por isso que eu falo, o comentário é uma semente. Você plantou ali a semente, certo? Cresceu uma árvore de churume. A brisa dessa pessoa é ver as outras pessoas comendo dessa árvore de churume. Comendo o fruto dessa árvore. Que são as pessoas que falam, é isso mesmo. Eu gostei. E até as pessoas que dizem assim, você tá louco e tal. E começa a debater na internet. A perder a linha. A discutir. Aí você olha assim, tem uma porra de uma thread. Fala, discute. Fala, discute. Fala, discute. Você fala assim, mano, essa pessoa adorou isso. Sem querer, essa pessoa foi a que comeu passivamente. Comeu o fruto de churume que a outra pessoa plantou. Vocês entenderam, mano? Que doideira, mano. Que doideira, tá ligado? É o... Qual que é o melhor pra Isa agora? Cagar para isso. Direto aparece esse tipo de gente no meu Twitter. Eu vou lá, faço um comentário, seja lá do que for. Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Bloque. Discutir com a pessoa? Não. Respondi a pessoa, porque o que ela quer... Quando eu respondo, eu sou o cara que come o fruto da árvore de churume. Eu respondi, alguém chegou com um comentário de merda e você respondeu, você é o cara que acabou de comer a fruta do churume que aquela pessoa plantou. Bloque. Um abraço, fi. Entendeu? Bloque, você não vai mais... Agora tem uma regra nova no Twitter, sabia? O quê? Porque o Elon Musk, ele falou assim, acho que ele assiste a gente, falou assim, pô, negão tem razão. Quando bloqueia, não dá pra gente propagar o ódio, a gente lucra com o ódio, que é isso, né? A maioria das redes sociais lucram com o ódio, o Twitter é a que mais lucra. E aí o Elon Musk pensou assim, vamos fazer o seguinte, quando você bloquear, o cara vai conseguir continuar vendo suas coisas, só que ele não vai poder interagir. Certo? Tem essa. Pra mim tá valendo. Entendeu? Ele não vai poder interagir, ou seja, ele vai poder ver minha postagem, ou seja, ele vai ficar mal. De certa forma, eu até gostei, tenho que admitir que essa parte eu gostei. Agora que eu falei em voz alta, eu gostei. Eu quero que a pessoa veja e não possa interagir. Porque se ela entrar com outro perfil, eu vou lá e bloqueio também. Porque tempo pra bloquear eu tenho, eu faço isso no meu cardio. Eu faço isso enquanto eu emagreço, enquanto ela engorda com todo o fruto do churume que ela come. Liana. Boa sorte pra Isa, boa sorte pra Nala. Entendeu? Que a Isa possa deixar a Nala longe disso. Cuidado, Isa, com as pessoas que rodeiam Nala, hein? Porque tu é rica. Puxa capivara de todo mundo que está rodeando Nala. Porque invejoso, esse país aqui não pode ver ninguém subir. Tu veio de baixo, nega. Tá ligado? Se tu já fosse rica, o brasileiro ia... Todo mundo ia rezar por você na oração. Mas como tu veio de baixo, o brasileiro não gosta de quem vem de baixo. Então se eu fosse você... Ó, faz que nem a Cleide. Um sal, uns potes com sal, umas arruda. Nossa Senhora pra todo lado, certo? Não sei se tu é devota, a Cleide é. Nossa Senhora pra tudo quanto... A Cleide quer ir lá pra Aparecida. Três horas de rolê. Ela falou assim pra mim. Eu falei, mas onde é que a Aparecida é perto? Ela falou, é pertinho. É perto. Puxou no Waze três horas e meia de rolê. Eu falei, meu Deus do céu. Tem que ir uma vez por uma. A gente já tem Nossa Senhora aqui no armário, em casa, no carro. Nos dois carros tem uma Nossa Senhora. Deve ter alguma guardada aqui em cima. Pra todo canto tem uma Nossa Senhora aqui. Entendeu? Vai na mesa. Entendeu? Puxa a capivara de todo mundo que está ao redor. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis.